Saudações, Netwebates acrescentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Começou o Euro 2020 e o que é que isto tem a ver com o Fortnite? Hoje vão sair as skins do futebol, inclusive então duas skins de Icons que serão o Reus e o Kidd. Portanto, temos aí duas skins de futebol icónicas e temos também o material todo do futebol a regressar. Portanto, quem é fã e vamos ver como é que Portugal se porta nesta prova, a ver se conseguimos manter cá o título, vamos ver como é que isto vai ocorrer nos próximos dias. Portanto, temos aí a atualização da Epic Store, Epic Store, aí está, portanto, pacotão K-Rails, temos aqui 1.600 cada um e claro, temos aqui então 2.300 de todos os pacotes. E temos aqui umas coisinhas boas, portanto a música e as coisinhas, ok, muito nice. Bora lá então, virem aqui Harry Kane, portanto, aí está, acho que está nice, está nice não está? Até parece mesmo o meu, temos aqui uma mochila, uou, um portal, está nice, temos aqui um Marco Reus, não é, Marquinhos, aparte de vamos ver o Marcinho, também está muito parecido. Acho que ele não fala inglês, infato, ele tem status e tal, sapatilhos da Puma. Nice. É um dos adversários de Portugal, não é? Temos aqui uma mochila, ali com a Golden Ball, Marco Reus, MR. E agora temos aqui os Emotes, já, como vocês sabem, ele beija a Aliança para dar graças à sua esposa e aos filhos, não é? Portanto, ele beija a Aliança, beija a família e cada vez marca um golo. E temos aqui também os 3 Macacos de Reus, portanto, esta comemoração que está pegado ao personagem, portanto, se querias comprar estes Emotes, não vais conseguir porque eles estão agregados a estes personagens. Portanto, tens um desconto de 900 Bbugs se comprais então as duas personagens juntas. E temos então aqui estes dois. Relembrando, relembrando que isto quer dizer que se estes veem, porque é que não veem os melhores do mundo? O Messi, por exemplo, pode vir, não sei se o jogo aguenta personagens muito baixinhos, mas, por exemplo, Cristiano Ronaldo pode vir e pode fazer aquele gesto, não é? O que ele faz quando ganha, que é a mão para trás e esticado, não é? Portanto, ele pode fazer este gesto, podem meter o Cristiano Ronaldo aqui e, possivelmente, será uma coisa já a ser tratada com o Epic Games, porque se vê agora estes icones, possivelmente virá um de cada seleção durante este campeonato da Europa. Portanto, este UEFA Euro 2020. Portanto, na terça-feira Portugal joga, não é? Imaginem que sai uma atualizaçãozinha rápida e uma nova seguida. Portanto, isto é muito fácil. Basicamente temos as caras dos personagens. O corpo também muda-lhe um bocadinho, é certo? Mas a base é igual. E depois temos este tatuagem e isso. Mas pronto, eles podem fazer isso, ok? Era muito fixe sair um personagem icónico de cada seleção. Era muito fixe. Hoje, a Itália e a Turquia disputaram até o jogo de entrada da abertura do Euro 2020. Em que a Itália ganhou 3-0. Portanto, é uma equipa também muito forte. A Turquia pensei que fosse mais forte. É costume ainda ser forte. Não sei o que é que se passou. Mas temos aí grandes, grandes players. Grandes players em ascensão para este campeonato do mundo. E temos então aqui o Fortnite a representar já o campeonato do mundo com estas duas skins do Reus e também do Kane. Portanto, temos aqui mais a Glupetina, não é? Aí está a Glupetina. Quer dizer, curto esta skin, mas não curto assim tanto de modo a comprá-la. Também não vou comprar aqueles dois porque isso é português. Então, se sair uma coisa portuguesa, eu claro que compro. Compre sim o Sporting. Também não vou comprar o equipamento do Sporting. Embora seja campeão e seja português. Mas só espera do Benfica, não é? Seixado. Depois temos aqui o Professor Glupácio. Isto está. Também é aquele skin que não curto muito. Pá, ali os oizentão. É a mesma coisa horrível. Elas foram aqui por banho de time durante a noite. Temos aqui uma seixada gotejante. Ok. Isto até está a correr bem. Temos então aqui a Saltadora. Temos aqui o Senhor Dentinho. Pá, temos estilos para esta cena. Portanto, vocês já conhecem a skin. Temos estilos sim. Por cá se coloco mais aqui o preto. Um skin mais fixe. Temos aqui o Rusnador. Isto está. Mais preto. Nice. Temos também aqui esta mochila. Mais pretinha. Também está na área. Vocês conhecem a skin. Não vale a pena estar a mostrar assim. Ao pormenorzito. Elas já são bastantes coisas. Isto é da temporada 6. Vejam lá. E temos aqui o Kleider. Maciês. Maciês veladora. Pá. Que eu também tenho estilos, não é? Portanto, só muda a parte de cima. Que tu aqui em termos de sol. Pouco ou nada consegues ver. Depois, temos aqui o pacotão de Soledades do Sol. E está. Mais um desconto. Portanto, poupas. 2.600 freebugs neste pacote. Portanto, isto custa-te já 2.400 freebugs. Temos aqui as asinhas. Temos aqui o Homem and Circle Glider. Temos aqui o Hypnose. Temos aqui um chilo de Hypnose. Temos aqui a picareta. A stecareta. Relembrar que aqui a nossa pãovinha. A nossa ave do sol. Não é? Com estas leggings. Meu Deus. Temos aqui este estilo. Se é mágico. Temos este estilo com o Vasco por cima da cabeça. E temos este estilo sempre mais que no estilo roxo. O que é muito fixe também. O Hypnose. Também temos no estilo roxo. Portanto, os astecas gostaram muito do estilo roxo. Claro que podes comprar também cada coisinha separadamente. O que é bastante bom. E temos aqui de regresso a nossa Represália. Nice. A Represália para fixe. Quer a pasta espinhosa. Aí está. É um skin da temporada X. É nice também. Depois temos aqui a Elmira. A Elmira é um skin que tu podes comprar. Se gostas de Harry Potter. Isto é um skin muito parecido ao Harry Potter. E tem nada mais que 4 estilos. Portanto, se queres ter a Elmira no teu squad. Nada melhor do que teres a Elmira e os 4 estilos diferentes. Um squad de Elmiras. É nice. Portanto, temos aqui o estilo normal. O estilo do fogo. Não sei em nenhum bundle. Mas está aqui. O jogo. O gelo. Aí está. Muito nice. E temos também aqui a Corrupta. Corrompida. Parece que tem umas olheiras. Meu Deus. E depois de lá temos a Mochila. A Mochila também tem a versão fogo. A versão gelo. E a versão corrompida. A única coisa deste set que não tem a sua versão corrompida. Será então a versão da picareta. Ok. E isso não sei porquê. Temos aqui a Aeronáutica Royal. Portanto, temporada 9. Aí está. Temos ali um missile. Temos esta skin parnos e vigros. Que mudará então. Também. Também está nice. Bota para relaxar. Aí está. Cacholhar. Ok. Temos aqui no ritmo. E temos aqui o Face Palme. Clássico. Face Palme clássico. Muito fixe. O Pacotão Marshmallow. O Pacotão Marshmallow. Continua o cabo. Portanto, com a skin do Marshmallow que reage aos emotes. Temos aqui o Mellow do Marshmallow. As picaretas duplas. Que também reage aos gestos musicais. E o Passageiro Meloso. Que é o Glider. É. Podes comprar cada coisinha separadamente. Tens aqui também o Pacotão Marshmallow Laser. Tens aqui esta skin. Não é? Que depois tem esta mochila. Tem esta picareta. Que me fiz. Tem esta música. Yeah. Tens aqui este é multa embutido. Darn. Tens aqui mais uma música. E tens aqui. Este é multa que eu comprei. Eu não curto muito o Major Lazer. Mas só uma música ou duas. Mas não é suficiente para comprar este skin. Temos que. Depois. Isto. Supostamente dá copyright. Mas temos aqui. Montes. Montes. De gestos. De emotes. Ou seja. Basicamente todos os emotes. Que são. De ser icons. Mas são. De danças. Derivadas do Tik Tok. Portanto. Está aqui. Não vou rebusir nenhum. Porque vocês sabem que está a copyright. Depois. Também não vou mostrar. Mas vou mostrar aqui. Só os separadores. Temos então aqui. O pacotão do exterminador zero. Que contém então. A mochila. A picareta. E também o glider. Juntamente com o skin. Temos aqui o glider. Que foi a oferta do último comic. Temos aqui. O exterminador zero. Só o exterminador. E também. A mochila. Com as espadas. Portanto. Muito fixe. Temos aqui. A nossa. Alerquina. Na versão standard. Temos aqui. O bastão da Alerquina. Que foi um dos. Existem mais pedidos. Quando é que o bastão de volta. Quando é que o bastão de volta. Agora só. Os jovens têm que ouvir. Por causa do Trader Scott. Mas aqui. O pacotão flash. Que está novamente. A tentar bater o seu recorde. Não vou mostrar mais que isso. Temos aqui. O Raio Negra. As lâminas do Raio. Temos aqui. A Catwoman na versão antiga. E na versão nova. Temos o Mutano. Temos o Batman. Temos as cenas do Batman. E a Catwoman nova. Dos cómics. Portanto. Esta parte aqui. É derivada dos cómics. De resto. Isto continua cá. Ainda se calhar. Durante esta semana. Até o próximo update. Mas o grande destaque. Vai aqui. Então. Para o pacotão. Pequeno. E Raios. Que são então. Dois grandes players. Deste. UEFA. Euro 2020. Se compras alguma coisa. Não te esqueças. De apoiar. Codic.net web. Considera utilizá-lo. Nas tuas compras. De Items Shop. Estares vão ajudar. A mim. E ao canal. E. Pá. Estamos aqui. No nível. Nível 38. Ok. Do passe de batalha. Já descamos. Bastante. Depois de dormir. A mim. Não posso chegar. Basicamente. Estou a jogar. E quase dormindo. Super cansado. Mas tenho que vir aqui. E fazer. A vossa. Item Shop. Porque realmente. Está. Bastante. Porreria. Atenção. Que vamos ter aí. Mais um update. E possivelmente. Vamos ter aí. Dois ou três vídeos. Que vocês deveriam ver. No meu canal. Do Youtube. Porque são vídeos bastante. Interessantes. Curiosos. E que. Especifica. O que poderá sair. Esta temporada. Série. Eu sou o Network. Espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem bem. Um bom fim de semana. Network. Is off. Arrasa. Não esqueça de apoiar. As lança nuas. Eu não. Ha. Tchau. Tchau.